e fala família de fibra rapaziada faz um tempo que a gente não vem aqui no canal certo faz um tempo que a gente não passa dicas manejos mas estamos de volta e eu vou começar rapaziada responder a pergunta desse inscrito que a dúvida de muitos inclusive algum tempo atrás que um rapaz se perguntava sempre de onde qual a idade que eu devo testar meus azulões um azulão tá se destacando bem o outro não tá bem qual a idade certa para mim tá testando meu filhote o que que eu devo fazer antes bem fica com esse vídeo até o final vou explicar para vocês qual a melhor idade para você estar testando um azulão sem oferecer risco de atrapalhar no desenvolvimento desse azulão beleza falar um pouco também sobre essa questão sim dependendo da idade da forma que você testa um um filhote você atrapalha o desenvolvimento desse azulão fazendo com que ele não chegue ao seu seco cedo não seja aquilo azulão promissor que ele tava mostrando ser quando era pardo tá ok então fica convido até o final você que não faz parte da família seja muito bem vindo à família de fibra estamos de volta e você que já faz parte deixa aí nos comentários qual sua dúvida de onde você tá assistindo esse vídeo tá ok bom então família estamos de volta e vamos para o que interessa presta muita atenção nesse vídeo para que vocês possam tá evoluindo cada dia mais na criação tá ok o meu papel aqui é passar para vocês conhecimento passar para vocês aí dicas e manejos a quais com certeza vai agregar aí na criação vai agregar aí na sua no seu plantel na sua criação tá ok vamos lá qual a idade certa tá para testar um filhote de azulão bem para ser direto não existe uma idade certa tá ok o que existe é o azulão está preparado para ser testado certo e isso depende muito do tutor e depende muito do animal também certo você pode dar o mesmo trata dois azulões e um tá pronto para testar e o outro não certo porque isso vai levar muito também no desenvolvimento aí do e da qualidade desse filhote tem filhotes que são diferentes tem filhotes que realmente vem muito precoce vem muito cedo cantando vem se destacando legal a outros azulões que são o contrário eles vem muito fraco vem ali devagar e vai melhorando conforme o tempo conforme os anos e só vai se destacar mostrar o seu verdadeiro potencial depois de adulto certo por isso não existe uma idade certa para testar o azulão que existe é o seguinte é vocês saberem preparar esse azulão para testá-lo o que acontece eu dar um exemplo para vocês aqui é e vale para você que tem um filhote aí com essas características certo você tem um filhote aí que de repente é tá ali com alguns meses ou um ano e tá se destacando muito bem canta bem testa com outro é na distância não pode escutar outro que responde já quer a casa lá é um azulão muito precoce um azulão que mostra ser um azulão diferente certo esse azulão está pronto para testar não esse azulão só está mostrando para você que é um azulão diferente isso não é sinônimo de fazer um azulão pronto para testar quando você pega um azulão muito precoce um azulão que vem muito forte quando pardo é importante você deixar essa fase ali de vamos dizer de adolescência do animal ele a vontade beleza não se testa azulão por mais forte que ele seja antes de um ano e meio por quê porque vocês podem pôr em risco aí é um fenômeno vocês podem fazer que vocês podem acabar fazendo um fenômeno se tornar um azulão normal por não ter paciência certo azulão filhote como que a gente testa gente a gente testa da seguinte maneira a distância ou próximo do outro tabelado você quer testar o potencial do azulão ver a velocidade ver o quanto ele é agressivo chega em outro colo e coloca uma divisória no meio você vai ter uma noção da velocidade da agressividade desse azulão você não precisa colocá-lo de cara com um azul ou até mesmo com outro pardo tá ok por quê porque isso vai atrapalhar o desenvolvimento desse azulão e eu vou explicar para vocês o porquê atrapalha gente um azulão filhote normalmente ele não tem experiência ele não sabe apanhar beleza ele perdão ele tá vindo muito forte então ele é aquele azulão que acha que vai bater acha que vai ganhar sempre ainda a gente sabe que não é assim beleza por isso que muita gente nem cria azulão pois não entende esse temperamento não entende essa natureza do azulão um azulão filhote rapaziada ele não tem experiência nenhuma com disputas de cara certo então o que que você vai fazer você vai ter paciência e ir fazendo ele ter gosto por aquilo ter gosto por testar por disputa tá ok caso você não faça isso isso eu vou explicar como vocês vão fazer jazinho caso vocês não façam isso o que que vai acontecer gente vai chegar o momento o qual esse azulão vai brecar ele vai diminuir vai começar a respeitar outro que seja mais forte do que ele porque é assim que a natureza funciona certo o mais forte domina o mais fraco é dominado certo então se você é começa a acostumar esse azulão desde cedo a respeitar outro azulão certamente na fase adulta é o que ele vai fazer quando se sentir é pressionado quando sentir que o outro é mais forte do que ele não vai brigar ali de igual para igual certo por isso é importante o preparo do filhote para assim poder testá-lo como que vocês vão fazer isso rapaziada presta muita atenção gente toda vez que vocês sair com esse filhote onde tem outros azulões mantém esse azulão distante porque é importante vocês manterem distante gente para ele ter gosto para ele querer tá lá certo você vai observar que ele vai cantar disputando mesmo sem ver os outros ele vai cantar assim ó atrás dos outros filhos você está estimulando a querer disputar certo com o passar do tempo você vai aproximando colocar em dois metros três metros até uns três metros ali você pode colocar ele vem do outro no curto prazo beleza no curto tempo quer dizer nunca deixe um filhote antes de um ano e meio disputar ali é meia hora uma hora de relógio duas horas de relógio que você vai estar forçando esse animal pode dar tá bom pode mas você pode tá levando a perder esse azulão porque se ele começar a pegar gosto de respeitar outro ele vai levar isso para o resto da vida dele beleza então vai aproximando ele tá três metros beleza depois começa aproximar coloca a tabela deixa ele ficar na vontade azulão chegou ali um ano um ano e meio aí sim é o tempo de testar o que eu indico começa a testá-lo na sua casa beleza o primeiro teste de um filhote tem que ser em casa no seu prego testou ali no prego duas três vezes você viu que ele tá se destacando bem tá cantando igual para igual ou até melhor que o outro aí você pode levar na casa de fulano levou na casa de fulano já não deixa igual você deixar na sua casa deixa um pouco mais distante deixa ele pegar gosto vai na próxima vez vai aproximando e vai prestando atenção no tempo tá ok deixou meia hora o azulão se destacou legal bem da próxima vez você pode deixar 40 minutos viu que o azulão continuou na mesma pegada não caiu de rendimento da próxima vez você vai aumentando e assim sucessivamente você vai preparando o seu azulão para um verdadeiro para uma verdadeira disputa ali de repente de uma baderna de uma campeada ou algo do tipo certo diante isso que eu tô falando para vocês é a forma certa de se preparar o azulão tá ok tem casos aí que a pessoa pega o azulão filhote leva para uma baderna leva para fulano papel trâneo o azulão se destaca bem show de bola esses tipos de azulão são azulões diferentes mas na maioria das vezes a maioria dos azulões é preciso esse cuidado é preciso esse manejo para que o azulão possa se desipear bem aí e seja bem preparado para entrar numa disputa pesada e não fazer vergonha ao dono certo agora bora falar sobre aqueles tipos de azulões que demoram muito para cantar para se destacar para testar bem é muito simples e fácil e rápido para a gente está encerrando o vídeo gente todo azulão que ele faz a primeira muda para pardo e vem fraco faz a segunda para aquela pitãozinho ali de um ano um ano e meio e volta fraco na terceira muda dele para azul certamente ele vai voltar muito forte dá ali seis meses para esse azulão igual você faz com filhote certo de aproximação distância tabela e depois disso você pode testar na sua casa e depois na rua tá ok mas esses azulões que não são ali é diferentes que nasceu ali meio paradão meio meio sumido não quer mostrar para que veio esses azulões vocês precisam esperar ali no mínimo até um ano e meio dois anos para vocês começarem a trabalhar essa questão aí de disputa certo lembrando para vocês que azulão até um ano e meio dois anos ele é um filhote tá ok então não precisa se desesperar tem azulões que só vai se destacar só vai mostrar que ele realmente é com três três anos e meio então não precisa de desespero trabalha de forma certa tá ok gente se vocês viu o vídeo até aqui é porque vocês interessados que vocês gostaram do conteúdo é porque a dica serviu certo então peço para vocês deixa nos comentários aí qual sua dúvida fala de onde você tá assistindo esse vídeo tal que isso vai me ajudar demais da conta e se você puder compartilhar esse vídeo agradeço mais ainda isso vai estar me ajudando e ajudando outras pessoas também que tenham dificuldade ajudando na criação de azulão certo sempre trago aqui vídeos é ajudando criadores de azulão então se você não faz parte da família seja muito bem-vindo tá ok falou e até o próximo bora